Bom rapaziada, começando esse vídeo aqui de um jeito diferente, um jeito mais falado Sem muita brincadeira, porque isso pode acontecer comigo, às vezes com você Glória a Deus Comigo já aconteceu? Não, tomara que nunca mais aconteça É tio, mas a gente não tem muito o que dizer É só mais falado É só um aprendizado É mais um aprendizado É Você vê? Boa Gente, é o seguinte, como vocês viram no título na Thumb aí O Jamie, meu editor, ele sofreu um acidente de moto E nesse momento, nesse momento que tá acontecendo várias coisas no mundo aí Do bagulho louco, é o pior momento pra se passar por esse aprendizado aí Que é um acidente, mano Você, tipo, se machucar e ter que parar no hospital e precisar de ajuda, tá ligado? Vou falar um pouquinho mais do que aconteceu É, o Jamie tava de moto E, mano, sofreu um acidente, quebrou a perna, vou deixar mais pra ele falar Porque é assunto dele Eu só tô fazendo esse vídeo pra vocês porque vocês viram que a edição do canal mudou Pode ver que, tipo, tô com outro menino editando pra mim agora Porque o Jamie tá em recuperação É complicado, mano Eu já sofri acidente O Thiaguinho já sofreu um acidente Eu já se levei como um aprendizado grande na minha vida Porque eu fiquei sem moto Arrebentou minha moto Eu fiquei, tipo, assim, de cama, tá ligado? É uma situação que você não quer passar de novo na sua vida Você nunca mais quer passar por essa situação Mas o Jamie, eu acho que foi o primeiro acidente dele Tipo, que ele se machucou de verdade Ele quebrou o tornozelo Teve que colocar pino Tiago, já teve que colocar pino O Tiago, mano, ficou dois anos Dois anos sem andar Mano, ele colocou já O Jamie tá passando pela mesma experiência que o Thiaguinho passou Só que de uma maneira mais leve, né? É, ele foi mais leve O dele foi mais leve O dele foi, tipo, mais de boa Vai se recuperar muito mais rápido Eu só tô gravando esse vídeo pra vocês, gente Por quê? A gente é muito transparente com vocês Eu sou transparente O Jamie é transparente Todo mundo aqui da casa é transparente Tiago, Renato, Renan, Gui Tudo que acontece a gente vem contando pra vocês Eu acho que esse evento tá atrapalhando o meu... Meu vídeo Tiago E quem? Vamos lá? Vamos E, mano, eu vou lá na casa do Jamie agora Que é a casa nova dele Eu fiquei de gravar o vídeo da casa nova do meu estor Que vocês tantos me pediram Mas eu não gravei por causa desse... Esse dente O Jamie, ele ficou... Não posso dizer Ele ficou internado, né? Ficou no hospital internado um período Fez cirurgia no hospital Já tá com pino na perna Já tá se recuperando E agora já tá na casa dele Por que eu não gravei antes? Não tinha nem como entrar no hospital Por causa da pandemia Não podia nem ficar lá Não podia ter visita Não podia ter nada Era só o James Com todos os cuidados Que tem pra ter, tá ligado? E não podia ninguém De fora ir visitá-lo Então, eu entendi Porque a gente tá numa... Uma época Diferente no nosso mundo Nosso Brasil Nosso... Tá ligado? Em todo lugar Então, não pode De jeito nenhum Você ficar, tipo, no hospital Assim, nesse momento Tá ligado? Ainda mais a gente Que só queria visitar e viver Não pode Aí, seguinte É... Agora o James Ele tá de recuperação Na casa dele E também tá de quarentena Na casa dele, tá ligado? Só que Eu e o Thiaguinho Vai ver como ele tá Principalmente mais eu Porque... Mano Ele sempre tá comigo, tá ligado? Eu vou tomar todas as medidas De precaução e tudo mais Vou ir de máscara Álcool em gel e tudo mais Mano Eu não quero que ninguém fala Que eu fui visitar o meu amigo Que tava no hospital E eu fui na caseira Mano, não faz isso, velho Vocês vão cortar meu coração De verdade Eu tô indo visitar o meu amigo Com todas as precauções do mundo E ele sofreu acidente Tá mais de duas semanas sozinho E você vê ninguém, tá ligado? Então Eu acho que ele precisa conversar Ele precisa ver alguém Precisa de uma palavra amiga E... Um incentivo, mano Porque pra quem nunca sofreu acidente Sabe o quanto é ruim Ficar sozinho de cama Ai, mano Eu tô me sentindo na pele dele Tá ligado, Thi? Tipo... É o único ficar de cama, meu amigo Mano, é muito ruim Eu já fiquei Ficou umas seis vezes Se você Se você nunca sofreu acidente Não... Não pense nisso Não passe pela sua cabeça Porque É uma situação Tão desconfortável Tão... Tipo assim Você não pode fazer nada Você não pode levantar Você não pode tomar rato Você não pode tomar banho Quando você quiser Você não precisa Sempre de alguma pessoa Ou alguém Com algo aí Complicado, difícil E eu fico imaginando, Thi Pra ele que é mais difícil Sabe por quê? Eu ajudei ele a fazer A mudança da casa dele Ele mudou de casa Passou um dia Veio o acidente E ele saiu da casa dele Que ele acabou de alugar Pra ficar no hospital, mano Mas ele tá no hospital Ou tá na casa dele? Não, tá na casa dele Ele já Você recebeu alta Agora de manhã Tá ligado? Mano, vamos partir então, gente É... Vou lá Vou gravar como ele tá Ele vai contar um pouco Como foi o acidente E tudo mais Ele tá bem, tá, gente? Foi uma coisa Não tão grave Mas ele quebrou o tronozinho Ele tá de cama Entendeu? Vamos partir Vamos partir Bom, gente Vamos partir agora, então Lá pra casa de Eiminho O Thiago foi com o carro dele Depois eu vou buscar ele Por fim, Thiaguinho Caraca, velho Chegamos, mano O negócio aqui é chique O bagulho é grande Na moral Cadê o Tioz? Aqui Aqui Ai, que vagabundo Tá fumando argüilha Pode fazer É, fumando argüilha Mas você tá vendo? Eu detei o pé, né? Você tem Deu uma emagrecida E na... Não tem nada Não? Só tá comendo? Só comendo, mano Deixa eu ver o pé Eu gosto de ver, mano Isso aí, como que tá? Ah, tô melhor Deu uma moral aqui Ai, que nervoso, mano Ai, mano Nossa, tá atravessando o pé também? Tá Também não mexer Não colocou placa Colocou esses ferros Pra deixar o pé assim Pra não usar gesso Ah, entendi Colocou placa É, então vai demorar Uns 90 dias mesmo É Vai ficar assim Sai daí Sério mesmo? Vai demorar muito? 90 dias No mínimo Enquanto é daqui ali E aqui e aqui Quem trabalha é agora, né? É, agora você vai ter que arranjar Um jeito de colocar o... Não, mas uns 10 dias Você já consegue Pelo menos ir ali É Editar Vai dar pra voltar Caramba, hein? Mano, agora eu ia falar pra você Vamos pintar isso aqui, mano? É, mano Vamos, vamos Você sente o dedo, Jamie? De grito Sim Ah, top, então Nossa Eu envolvi a perna inteira assim, ó O meu quebrou aqui, ó Bem aqui, ó Ai, que dor Você sentiu dor? Não senti, mano Não sei como Acho que na adrenalina É, é Mas não conseguia mexer o pé também, né? Não, eu levantei Eu tava levantando Fala aí, fala aí Eu fui andar Eu senti o pé deslocando, sabe? Ai, que agonia É, gente Nossa Ô, mano Esse aqui é seu quarto? Ficou nervoso, mano Ficou bonito, mano Gente, é a primeira vez que eu tô vindo aqui Eu falei pra rapaziada Eu vim aqui A gente ia gravar o vídeo Almoçando na casa Para os inscritos, mano Todo mundo curtiu, mano Sua casa, Jamie Vou mostrar, mano Caramba, você quer que casa? É milhão Todo mundo curtiu a casa Aí no dia que eu ia vir Aí o Jamie me ligou na madrugada, tá ligado? E falando que sofreu o acidente E, mano Moto é complicado, velho É o que eu falo pra vocês Moto eu já fiquei de cama Tiago já ficou seis vezes de cama Essa é a primeira vez que você tá, tipo assim Sentiu o que é um acidente Tipo, não é aquela caidinha Aquela caída boba É É uma caída Mano Se eu cair Eu ando quatro anos de moto Nunca aconteceu nada É Mas dessa vez, né É desacerto nosso mesmo Porque um dia acontece Não tem como você falar Não, não vai acontecer Isso é foda É Um dia alguém cai Não adianta Então, neguinho Ah, eu fiquei sentido, mano Quando eu fiquei sabendo Tá ligado? Não falei nada, velho Nada Só foi o pé, né Meio que parado, quase, velho Sério? Aham Você tá vendo a casa, Thiago? Nervosa essa casa aqui, James Nervosa? Ah, não, viado Muito top demais É muito da hora? É Mano, você colocou os LEDs, mano Nossa, seu quarto Já faltou colocar ali, ó Não deu tempo, mano Tem que colocar ali de volta Ah, mas aí quando você se recuperar Eu acho que você já arruma tudo isso aí E a TV, Zona? Tá nervosa Rapaziada, essa TV aqui, mano O James, ó Tá no corpo pra caramba Comprou a TV Não precisa ficar levantando Comprou a mesinha do computador ali, ó Nossa, mano Comprou a mesa do computador, mano Da hora Sem uma cara mesmo Nervosa Mano Ficou, tipo, da hora E agora eu quero saber de vocês, rapaziada De verdade mesmo Vocês perceberam Que a edição mudou? Porque o Jaminho não tá editando Vocês perceberam que mudou um pouquinho? Mas já já o Jaminho vai se recuperar Ele vai voltar com a edição Ele tá em descanso E... Ô, Jaminho Eu não falei do acidente Se você quiser falar, você fala Se você não quiser falar, você não fala Não tem problema nenhum Até porque Coisa particular Eu não vou falar Ninguém vai obrigar Alguém a falar o acidente Como foi? Como deixar de ser? Não, eu tenho que falar Já aconteceu? Já quebrou? É Não tem o que fazer Eu tô com você É tipo a vida dele Eu falo num vídeo Num canal, meu Uma hora eu falo Não, pode ser Pode ser Quando você se recuperar Você fala no seu canal É melhor Pode pegar aqui? Não, pega não Foda, mas você tá ligado Que tem como, né? Tem, mas Tem medo de deslocar Não, meu médico Ele segurava aqui assim E levantava meu bem, mano Sério? Tem medo, né? Não tem medo A sorte em mim Que quebrou só um Ou só aqui, ó Se caso você perder algum desses Eu tenho um monte guardado ainda Eu sei até montar Sério? Que eu desmontava Desmontei, desmontei então Não, não Faz isso não Desmontei, tio Não, é muito recente ainda Cadê a chave? Eu vou desmontar, mano Mano, deixa eu ver Aqui, ó Pensa aqui, James Rapaziada Lembrando, mano Que Sempre levar as coisas No lado da brincadeira E tudo mais Porque a vida Se vive só uma vez Ou você sabe aproveitar De um jeito legal Ou você, tipo Fica bem triste Tá ligado? É porque pra quem vê isso aqui Acha que é um bagulho Mano, isso aqui é a coisa Mais tranquila do mundo É mesmo Quando você torcer o pé Ou quebrar Entendeu? É que os humanos Esferra enfinhada aqui Mano, não é Isso aqui A melhor coisa que já inventava Foi isso aqui Sério, mano Pra mim Eu acho que isso aqui É uma coisa de louco O bagulho tá enfiado lá Dentro do osso Eu tenho essa sensação Das outras pessoas Que sentem essa sensação Então, e o senhor não foi nem exposto Não, não Não foi exposto Imagina O bagulho tá lá dentro do osso Pegando o osso Pra dudar o do osso E eles furam na furadeira, viu? Eu tava escutando Você tava escutando na furadeira? Eu tava Eles cabiam Uma sensação aqui Nas costas aqui É E eu não sentia mais nada daqui Nem mexi o pé nada Você tomou a raque Aí os cara furam Aí o cara falou assim Nossa, mas que osso duro Dá pega, não fura Mano, o meu O osso é tão duro O cara teve que subir na marca Assim, ó E eu só senti uma vibração É, só sente isso É nervoso, mano Cê é louco E o tamanho da broca? É grande, mano Mano, na moral Ainda bem Ainda bem que isso aqui Nunca me aconteceu Tomara que nunca aconteça E nenhum com vocês Tá em casa Porque Esse bagulho aqui Mano, eu não consigo nem tocar Parece que vai doer, sabe? Agora vamos trocar aquela ideia Vou conversar aqui com o Jeminho Vou ver quando o vagabundo Vai começar a trabalhar de novo Vai trabalhar ou não vai? Vai falar que tá de cama Vai ficar de cama até o final do ano Vou fazer a mágica pra enterter ele Boa Quero ver Vou fazer até com os inscritos, ó Vamos lá Ó, o baralho tá aqui Ó, o baralho tá aqui Tô embaralhando aqui Normal, eu vou falar aqui pra você Grava a última carta Gravei Gravou? Vou mostrar pros inscritos Cês tão vendo? Gravou, rapaz Agora eu vou dar, ó Embaralha, James Embaralha Eu posso escolher? Não, pra você embaralhar Você já viu que carta é? Ah, tá Embaralha agora Embaralha, fio Não Olha, Leon Só o fim de essa mágica, hein, mano Ladies, go, let's go Não, eu quero só ver, né? Vou fazer os inscritos Vai Vai Então, vai Olha aí, inscritos Vocês prestem atenção, hein Dezessete, dois, nove Dezesse appeared Três 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 O que que é isso? 31, 32, 33, 34 Mano, essa aqui é a carta que vocês escolheram? Não Não, então pera aí, não é, né? Vou colocar a última carta aqui Coloquei a carta aqui, eu faço aqui, ó 1, 2, 3 Era essa? Não Não era essa? Não Então eu vou colocar essa carta aqui Vou fazer 1, 2, 3 Não tem problema com essa não, fala aqui em cima Era essa aqui? Não As três cartas que eu coloquei aqui em cima não eram? Não Mas agora eu faço assim, ó Sem salabim, a carta tem que tá aqui Ah não Então mesmo, véi Essa aqui é a Ah, não Deixa eu ver Eu não sei fez isso Como que fez? Caralho, ameaça Como que o Thiago fez isso? Isso é boa Não, ameaça, não Não entendi essa marca Não entendi essa marca aqui na moral Amazenada, eu vou fazer o seguinte Trocar uma ideia de jaminho com o James O vidinho do acidente Vai explicar tudo certinho no canal dele Tô gravando esse vídeo só pra vocês saberem que a edição Deu uma mudadinha Jaminho sofreu um acidente Taca a perna E move um pouquinho, não pode andar E assim que ele se sentir bem Em vontade de estar Voltar no trampo Você fica à vontade O dia que vocês veem que a edição mudou É o dia que ele tá bem Eu vou fazendo umas visitas pra ele E tudo mais E agora Mais do que nunca Ele vai ficar um pouquinho ausente Tá de repouso aqui na casa dele Até porque não tem como ir lá na nossa casa Que é muito longe Tipo A casa dele e a nossa casa Um pouquinho longe De vez em quando No final de semana Dá pra mim buscar ele Levar pra casa Pra dar uma entertida Porque mano É ruim ficar de cama Que mano É sozinho mesmo Sozinho mesmo Então quando tiver alguma coisa Ô Quando você recuperar Ela vai fazer um churrascão Pular na piscina Mano Como que você Fala pra mim Como que você faz Um bagulho desse Você pega a casa Com piscina Tudo mais Você acidenta de moto Como que vai na piscina Eu dormi um dia aqui na casa Eu dormi um ano E fiquei uma Qual uma semana No hospital lá Fiquei mano Internado Eu sei Vai voltar Não vai voltar Bom Vamos partir Então eu acho que A tia do James vai Colar aqui Eu acho que vai Ver o ferimento Vai cuidar Essa parte de família Tem que estar Bastante presente Porque Mas é isso James Que bom que você está bem Não foi nada de grave De verdade Só foi tipo Um osso quebrado Poderia tipo Ter acabado com tudo O que você vai fazer Tiago Deixa eu ver O que o Tiago Está fazendo Não Coitado Não Demora mais gente Tiago Queria desligar tudo Acaso Os registros Está doido Está doido Tiago Mentira Você acha que eu vou fazer O negócio dele Você é que é dedo duro Vamos ficar sem TV Aqui Mano Vamos Vazar Minha TV Minha TV Minha TV Tem até o computador Editar vídeo Assim Mano Você consegue com o pé Só para parar Você vai fazer isso Deixa a cadeira aqui Senta aqui Empurra o meu lá Tchum Vorto de morte Semana que vem Semana que vem Você pode voltar a trabalhar Semana que vem É Vamos voltar a trabalhar E o povo gosta de ser editando E eu gosto de ser editando Para mim também Demorou Mano Vamos nessa Deiminho Vamos fazer o seguinte Eu vou Não quer mostrar a casa Para a galera Vou deixar para um outro dia Que você puder acompanhar a gente É Tem piscina Churrasqueira Eu vou deixar isso aí Para outro vídeo Tem banheira aqui Na casa Banheira É Nossa Deiminho vai ficar Com a banheira Só com o pé aqui Lá fora Rapaziada Eu vou deixar esse vídeo Por aqui Espero que eu respondi A pergunta de vocês Não leva isso aqui Pelo lado triste Leva pelo lado feliz Todo mundo aprende Com a vida Vida é um aprendizado Tá ligado E agora o Deiminho Sabe as As consequências De um acidente Que foi um aprendizado Para você Né James Vamos nessa Titi Boa Deiminho Vou deixar você descansando Fica com Deus Vocês é bom Ó rapaziada Tá acelerado de ser Só não veio todo mundo Porque Que bagulho Tá acontecendo também Tanta coisa lá naquela casa Que você não faz nem ideia Ah você acha que eu não sei Como é que é a correria Do dia a dia lá Fechou Ó assim que a rapaziada Tiver mais de boa Vai colar todo mundo aí Demorou? Demorou neguinho É nóis negu Fica com Deus tá Bora É rapaziada Não me deixando esse vídeo Por aqui Se você gostou Deixe muito seu like Deixe uma mensagem De apoio aí pro Jamie Pra ele voltar quanto antes Ele vai tá aí Vendo os vídeos do Youtube Então ele vai tá De olho nos comentários também Então é isso Valeu Falou Tchau 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 Tchau